O vídeo mostra a moto caída, o capacete ao lado e um homem com as mãos no motociclista. Ele foi para tentar me enforcar, para me apagar, e aí ele não conseguiu porque o pessoal da prefeitura que está fazendo a obra ali tentou intervir ele, e aí ele olhou para a moto no chão, viu meu celular no suporte, pegou ele e entrou dentro do carro. A confusão teria começado aqui nesta rua paralela à BR-153. O motociclista diz que após ter fechado o veículo, começou a ser perseguido por mais de um quilômetro, até ser derrubado e agredido pelo motorista. O veículo foi uma fechada, e aí ele estava meio alterado, estava com pressa por algum motivo, e aí ele se irritou e começou a vir atrás de mim, me ameaçando, tentando me derrubar com o carro dele, e eu tentando sair pelas ruas, até que chegou nesta rua aqui, ele me fechou, e aí eu tentei dar meia volta, nesse momento ele já desceu do carro correndo, e pulou em cima de mim. O entregador disse que teve ainda o celular roubado pelo motorista. Bastante machucado, ele foi levado para o cais da chacra do governador. Meu nariz foi trincado em dois lugares, e um osso aqui da face abaixo do olho. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. A moto também ficou quebrada. O boletim de ocorrência foi feito. O dono do carro foi identificado, mas não é o mesmo motorista das agressões. O entregador espera que ele responda por lesão corporal, tentativa de homicídio, e pelos prejuízos materiais da moto e do carro. Tudo bem que eu fiz uma conversão, e aí ele teve que frear um pouco, mas não chega ao caso. E o Nílio, hoje, que ele tratou a situação, que ele desceu do carro, ele estava com realmente vontade de me matar mesmo.